Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui de figurinhas da Copa Libertadores e hoje a gente vai mostrar pra vocês todos os times que estão nas oitavas. Começando aqui com o Argentino Júnior que enfrenta o Fluminense no dia 1º de agosto. Vou passar aqui as figurinhas que a gente tirou. Essa aqui é a figurinha aqui do escudo do time. Fabrício Domingues, Franco Moiano, Frederico, Lucas, Leonardo, Gasto Veron, Marco, Miguel e o Frederico Redondo. Já nas figurinhas do Fluminense nós temos o Marcelo, o André, Alexander, David Brás, John Arias, Samuel Xavier e o Felipe Melo. Pra fechar com o Martinelli. Pessoal, outro jogo das oitavas, Bolívar vs Atlético Paranaense. Jogadores, Carlos Lamp, Pabllo e o Nicolas Ferreira. Já os jogadores do Atlético Paranaense nós temos o Pabllo, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, Thiago Heleno. E aqui a repetida do Pedro Henrique. River Plate vs Internacional. Conflonto pesado. Milton Casco, Rodrigo, Lucas Beltran. Aqui é a camisa deles. Pabllo Solari, Rodrigo. E as figurinhas que a gente tirou do Internacional são Pedro Henrique, Carlos de Pena e o Vitão. Próximo confronto, Deportivo Pereira, Independente e Del Valle. Vou mostrar aqui os jogadores rápido pra vocês. Diego, Kenner, Kelvin. Muitas repetidas, Carlos, Johnny Vazquez. E do Independente e Del Valle, são essas figurinhas. Matheus e Lourenço. Próximo confronto, Nacional e Boca Juniors. O time do Nacional vem com Franco, Camilo e o Franco de novo. Só repetido, pessoal. Boca Juniors. Frank, Nicolas, Luiz, Alain Varela, Valentim e Borco. Camisa e Miguel Merentil. Próximo confronto, Atlético e Palmeiras. O time do Atlético com Paulinho, Zaratio, Eduardo Vargas e Otávio. O time do Palmeiras com Gustavo Gomes. Rafael Veiga, Bruno Tabata e Murilo. Atlético, Atlético Nacional e Racing. O time do Atlético Nacional com Felipe. Esse aqui é a Brilhante. Christian, Sérgio, Jefferson. Essa é a camisa. E o time do Racing vem com Nicolas, Oroz, Aníbal, Maxi. Escudo. Matias Rojas. Pessoal, e para finalizar, Olímpia versus Flamengo. O time do Olímpia vem com Ivan, Gaston, Matheu, Derlis e o time do Bengão que a gente tirou. Gerson, Bruno Henrique e o Felipe Luiz. Gerson, Bruno Henrique e o Felipe Luiz.